Olá, meus amigos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje nós falaremos, meditaremos sobre o quinto sinal, o quinto sinal da volta do Senhor Jesus e do final dos tempos. Não se esqueça que o Senhor Jesus vai vir em três etapas. A primeira etapa é o arrebatamento. Nós falaremos isso no futuro. Então, no arrebatamento, antes do arrebatamento, então nós teremos os sinais desse arrebatamento. Então, qual é o grande sinal do arrebatamento? Ou melhor, que precederá o arrebatamento? Jesus disse assim, E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos. Lembra que Jesus sempre fala, falou sobre o engano, né? Que muitos serão enganados. Agora ele fala, O amor de muitos se esfriará. Quer dizer, aquele primeiro amor vai se apagar e vai se apegar a outra coisa. Vai se esfriar. E o que é a iniquidade? A palavra-chave aqui é iniquidade. Por quê? Quando a gente fala em iniquidade, é em iniquidade. Quando a Bíblia fala em iniquidade, nós temos que avaliar bem, porque Deus falou para o seu povo lá no deserto, através de Moisés, disse assim, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, olha só, que perdoa a iniquidade e a transgressão, transgressão é transgredir as leis. É o pecado. Então, três tipos, digamos assim, de pecados. A iniquidade, a transgressão e o pecado, propriamente dito. Então, são três. Lá no Salmo 58, diz o salmista, quer dizer, profeticamente, ele falou que no coração é que se forjam as iniquidades. No coração é que nascem as iniquidades. E, além disso, lá no livro de Ezequiel, falando sobre Lúcifer, a Bíblia diz que ele era o querubim ungido para cobrir e foi estabelecido no Monte Santo de Deus. Ele estava lá no Monte Santo de Deus e no meio das pedras preciosas andava. Perfeito eras, referindo-se a Lúcifer, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Quer dizer, Deus criou os anjos, seus mensageiros, assim como criou Adão e Eva. Então, são criaturas de Deus. Mas, quando a gente nasce do Espírito Santo, a gente deixa de ser criatura de Deus para ser nascido de Deus, filhos de Deus. Olha só que gloriosa revelação, entendimento. Uma coisa é ser criatura de Deus, outra coisa é ser filha, filho de Deus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é nascida do Espírito Santo. Por isso, a necessidade da pessoa receber o Espírito Santo, nascer do Espírito Santo. Jesus falou também para Nicodemos, olha, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito Santo é Espírito, quer dizer, tem a natureza divina. É por isso que quando as pessoas dão testemunho de terem recebido o Espírito Santo, ela diz, olha, a alegria, o gozo, a paz, é algo assim indescritível. Só quem realmente é batizado sabe o que eu estou falando. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Você pode falar assim, eu posso falar assado, não há como explicar. Você tem que ser batizada com o Espírito Santo para você entender o que eu estou falando. Aí sim você será filha de Deus e filha de Deus já era. Então, vamos continuar com a iniquidade. Nós vimos então que Lúcifer não pecou não, se achou dentro dele, nasceu no coração dele a iniquidade. Se achou iniquidade. Quer dizer, a iniquidade, eu diria, do ponto de vista bíblico, espiritual, eu diria que a iniquidade é que dá origem ao pecado, é que faz nascer o pecado. Mais ou menos assim, para ficar mais claro, para você entender. Por exemplo, o que é a iniquidade? A iniquidade trata-se das más intenções desejadas no coração. As más intenções. Que más intenções são essas, ô bispo? As cobiças. Quando a pessoa tem uma cobiça, quando ela olha para uma mulher ou quando olha para um homem desejando, uma mulher que é casada, um homem que é já compromissado, a cobiça de uma joia, a cobiça de um carro do fulano, do beltrano, o vizinho cobiçou, cobiçou a casa do outro, a pessoa cobiça alguma coisa, tem aquele desejo ardente de ter aquela determinada coisa, isso se chama iniquidade. Você verifica, por exemplo, que Deus, Deus mesmo determinou para o seu povo de Israel dizendo assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, veja só, preste atenção, isso era a lei, e na lei, se cobiçasse a mulher do próximo, estaria cometendo pecado, só em cobiçar, sem ter tomado posse, a pessoa cobiçou, desejou, isso é iniquidade, na lei, na lei, durante a época de Moisés, durante toda a trajetória do Velho Testamento, do povo de Israel, quando uma pessoa cometia um pecado adultério, ou qualquer outro pecado, o que ela tinha que fazer? Ela pegava um animal perfeito, perfeito, e levava para o sacerdote, e o sacerdote, então, matava aquele animal, sacrificava o animal, e o pecado do pecador era posto no animal, o pecado do pecador era colocado naquele animalzinho inocente, e o inocente animal morria, e levava o pecado daquele pecador para a sepultura, era assim que funcionava, e isso é uma clara, evidente, é um tipo do sacrifício de Jesus, Jesus veio ao mundo inocente, perfeitamente inocente, puro, limpo, santíssimo, mas agarrou sobre si todas as iniquidades, os pecados, tudo que o homem tem de podre, de nojento, de cruel, ele carregou sobre o seu corpo e levou para a sepultura, morreu com seus pecados, agora é claro, quando a pessoa rejeita o Senhor Jesus como o seu Senhor, como o seu Senhor, seu soberano, como o seu Deus, como o seu Salvador, quando a pessoa despreza, desdém, ou leva a fé nele e de qualquer maneira, essa criatura está nada mais, nada menos do que insultando Deus, o próprio Deus que carregou o pecado dela para a sepultura, então, para essa pessoa que insulta a Deus, o pecado dela ainda continua vivo, porque ela não creu no sacrifício, ela não sacrificou a vida dela pelo Senhor Jesus, pela fé no Senhor Jesus, então, ela se mantém no pecado, quer dizer, Jesus fez a parte dele, a minha graça te basta, podemos entender assim, essa é a parte de Deus, olha, a minha graça te basta, o que eu fiz está feito e não tem como resolver, não tem como voltar atrás, eu morri por você, agora, o que eu quero de você é que você carregue a sua cruz, que você venha após mim, que você se sacrifique por mim da forma como eu me sacrifiquei por você, eu não estou pedindo para você ser crucificado na cruz, não, eu estou pedindo que você carregue a sua cruz, quer dizer, negue-se a si mesmo, negue as cobiças, negue as iniquidades, os pecados, as transgressões, ande na minha palavra, que, obviamente, é um sacrifício, é um sacrifício você viver neste mundo e negar os desejos da sua carne, é um sacrifício enorme, mas, se você quiser ser salva, se você quiser a salvação, você tem que combinar com Jesus, com o que ele fez no Calvário por você, quer dizer, ele fez a parte dele, agora, você tem que fazer a sua parte, se você fizer essa parte sua, então, haverá casamento, aliança entre você e Deus, um pacto entre vocês dois, foi o que aconteceu comigo, eu entreguei a minha vida, assumi a minha fé no Senhor Jesus e tenho negado a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos pessoais, as minhas cobiças, tudo isso ficou cravado no corpo de Jesus e eu não dou mais atenção para aqueles pecados, aquelas coisas erradas, eu vivo no sacrifício do dia a dia, tomo minha cruz, carrego seguindo os passos de Jesus, andando de acordo com a sua palavra, é isso aí, então, tem que acontecer isso, se não acontecer isso, não há salvação, quer dizer, há um casamento, aliança entre você e Deus, Deus e você, se dá exatamente assim, Deus fez a parte dele, morrendo por nós, agora nós temos que fazer a nossa parte, sacrificando o nosso ser, a nossa vontade, o nosso eu, para seguir os seus passos, isso é que é difícil, porque aceitar Jesus como salvador é fácil, é mole, eu mesmo aceitei Jesus durante um ano, eu levantava a mão aceitando Jesus como meu senhor e salvador, mas aceitava dentro da igreja, do lado de fora da igreja, eu vivia a minha vida, então, não adiantava nada, até que um dia eu renunciei a minha vida, eu entreguei mesmo de verdade, o senhor está aqui, está aqui a minha vida, faz o que o senhor quiser com ela, eu não vivo mais, o senhor vai viver por mim, e eu já morri para esse mundo, eu morri para mim mesmo, para os meus desejos, e etc, então, houve essa aliança, esse compromisso, na santa ceia que nós teremos agora, depois de amanhã, a meia noite, nós vamos participar, justamente, nós vamos compactuar com Jesus o nosso sacrifício, santa ceia, não é você comer um pedacinho de pão gostoso, ou beber um pouquinho de suco de uva, não, santa ceia é uma compactuação, é um acordo que você faz com o senhor Jesus, no sacrifício dele, por isso que ele falou lá, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, quer dizer, aquele que não se sacrificar por mim, obedecendo a minha palavra, andando de acordo com a minha palavra, não tem parte comigo, então, na santa ceia, nós, todas as vezes que participamos da santa ceia, nós renovamos os nossos votos de continuar sacrificando o nosso eu para que a vontade do senhor Jesus seja feita em nossas vidas, isso é sacrifício, isso é sacrifício, não é fácil, a iniquidade, como nós estamos falando, que vai fazer muitos cristãos esfriarem na fé, é justamente isso, porque nos dias atuais, nós vivemos num mundo consumista, todo mundo quer consumir, todo mundo quer comprar, vai no shopping, compra coisa que não deveria, que nem queria, nem precisaria comprar, mas compra por causa dos olhos, os olhos gordos, os olhos cobiçosos que querem porque querem aquelas coisas, e o que acontece? Isso é pecado, você cobiçar as coisas é pecado, o que é dos outros, naturalmente, você comprar um objeto, uma roupa, você comprar alguma coisa de sua necessidade, você precisa, não tem problema, agora você desejar alguma coisa que é da outra pessoa, ah, o fulano, tem uma casa assim, 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 ah, eu quero também uma casa assim, isso é pecado, aliás, isso é iniquidade, e se você faz, então junta-se com o pecado, o pecado, então, é a materialização da iniquidade, se é que podemos falar assim, então, minha amiga e meu amigo, você tem que entender que a iniquidade é algo cruel, talvez pior do que o pecado, por exemplo, na justiça humana, você sabe disso, na justiça humana, o criminoso, a pessoa cometeu um crime, ela vai perante o juiz, e tem o seu advogado, que procura defender o criminoso, se o crime que o criminoso cometeu foi algo impensado, na hora, num dado momento de ira, fortes emoções, a pessoa desequilibrou-se e matou outra pessoa, então, a pena dessa pessoa é uma, digamos assim, 15 anos, agora, se aquela pessoa, se aquele criminoso, se o promotor provar que o criminoso planejou aquele crime, se o criminoso planejou, quer dizer, deixou a iniquidade tomar conta de si, planejou, cobiçou fazer aquele, cometer aquele crime, então, a pena dela vai para 30 anos, por quê? porque é uma questão de inteligência, foi um crime premeditado, um crime intencional, então, o réu vai pagar dobrado por isso, lá nos Estados Unidos, quando o crime é premeditado, às vezes, a pessoa vai para a cadeira elétrica, às vezes, ela fica com a pena por toda a vida, a cadeia para sempre, até o final da vida dela, vai morrer na cadeia, então, amiga e amigo, Deus abomina o pecado, mas a iniquidade, esse é mais penoso do que o próprio pecado, Jesus levou sobre si todos os, todas as nossas iniquidades, as nossas transgressões e também os nossos pecados, se nós não compactuarmos com ele e levarmos também o nosso sacrifício de fazer a vontade dele, ao invés de fazermos a nossa vontade, então, não há casamento, não há aliança, não há aliança com Deus, e aí a pessoa quando morre vai direto para o inferno, direto para o inferno, não tem esse negócio de aquilo que as pessoas, que a igreja católica prega, que é o, o que é Esther? No meu pai, purgatório, tem nada de purgatório não, purgatório é conversa fiada para boi dormir, purgatório não existe, a bíblia não fala em purgatório, nada diz, nada indica, não há uma palavra que dê a dica de que há purgatório, não existe purgatório, o purgatório é aqui, aqui, você é provado aqui, se você passar, se você for purificada, purificado, tiver os seus pecados, suas iniquidades, as transgressões lavadas no sangue de Jesus, você viveu uma vida de acordo com a palavra dele, então você vai direto para o céu, mas, não é fácil não, por isso que Jesus faz questão de enfatizar, por se multiplicar a iniquidade, porque nós vivemos num mundo de consumo, então, todo mundo quer consumir, todo mundo quer comprar, todo mundo quer adquirir, todo mundo quer o que é dos outros, às vezes, quer comprar o que é dos outros, quer tomar posse do que é dos outros, isso é iniquidade, por causa desse desejo, por causa dessa intenção má, o amor se esfriará daqueles que começaram bem, mas que acabam mal, pense bem, minha amiga e meu amigo, pense bem nessa palavra, iniquidade, não é uma iniquidade que, segundo o dicionário aqui, os dicionários da nossa língua, fala, não, a iniquidade trata de crime ou pecado premeditado, foi o que aconteceu com Lúcifer no céu, ele premeditou tomar posse do trono de Deus, ele premeditou ser igual a Deus, é até gaiato, é até gaiato, se você quiser a salvação, amiga e amigo, cuide da sua alma, cuide da sua fé, não olhe, não fique olhando para os outros, mantenha a sua fé na palavra de Deus e obediência a ela, você vai conservar a sua vida por toda a eternidade. Deus abençoe e amanhã vamos falar sobre o sexto sinal da volta de Jesus e do tempo do fim. Até lá.